Eu vou contar a história real de um casal que foi pego em flagrante fazendo sexo com uma criança no colo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! Uma jovem de 20 anos e um homem de 34 anos foram flagrados fazendo sexo em uma rua deserta em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O agravante dessa história é que a jovem estava com a sua filha de apenas um ano e oito meses no colo. Este caso, de acordo com a polícia militar, aconteceu na noite de sábado, no dia 10, no bairro Paraíso das Piabas. Conforme a corporação, os militares faziam patrulhamento de rotina da região quando desconfiaram de um veículo estacionado. Provavelmente o veículo estava fazendo algum movimento, né? Ao desembarcarem da viatura e seguirem até o automóvel, os pênis viram o casal fazendo sexo. A criança estava no colo da mãe. O homem saiu nu do carro e, ao receber voz de prisão por satisfação de lacívia mediante presença de criança ou adolescente, tentou fugir dando socos e chutes. Os militares relataram que precisaram usar técnicas de defesa pessoal para conter o homem. O rapaz foi conduzido para a unidade de pronto atendimento Justinópolis e, depois de examinado, levado para a delegacia de polícia de plantão de Ribeirão das Neves junto com a acompanhante. Depois de prestar esclarecimentos sobre o caso e assinarem um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, se comprometendo a comparecer em juízo quando convocados, os dois foram liberados. A criança foi entregue a uma tia. De acordo com o Código Penal, praticar sexo na presença de alguém menor de 14 anos é crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos. A irresponsabilidade desse casal é enorme, né? E eu vou falar do casal mesmo, não é só da mãe. Apesar que a mãe, ela é a maior responsável por cuidar da vida da filha dela, né? A pessoa quer fazer sexo, quer fazer o que quiser, que vá fazer sem a presença da filha por perto, porque a criança, ela não precisa passar por isso. Ela não merece ser exposta a esse tipo de situação. Não é só uma situação de lascivia que ela foi exposta. É também uma situação de insegurança, né? Porque você tá dentro de um carro, numa rua deserta, é um local extremamente aí passível de toda sorte de violência, né? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Você quer sair com alguém, é problema seu, a vida é sua. Mas se você tem uma filha, tem que tomar cuidado, né? Porque e se acontecesse alguma coisa com essa menina, né? Se alguém chegasse e fizesse alguma maldade? Foram os policiais que viram eles dentro de um carro. Mas alguém maldoso poderia também ter visto e feito alguma maldade, sabe? Quando eu digo maldade, toda sorte de maldade poderiam ter feito com esse casal. É inadmissível esse tipo de atitude. É inadmissível que uma mulher vá para um encontro levando uma criança de colo, uma criança de apenas um ano e oito meses. Não tem justificativa. Essa mãe, ela mostrou total irresponsabilidade para cuidar de um ser vivo. Essa criança, ela não pode mais continuar com essa mãe, a não ser que ela passe por um treinamento, por cursos, por aconselhamento. Porque isso é de uma irresponsabilidade tamanha. E ela estava com um sujeito ainda que foi pego fazendo algo errado, ainda continuou fazendo tudo errado, dando chutes, socos, né? Em vez de ficar quietinho, de receber a voz de previsão porque estava totalmente incorreto. Ou seja, estava com um sujeito totalmente sem noção. Ela sem noção, o sujeito sem noção, todo mundo nessa história sem noção. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa proteger as nossas crianças. Eu sempre falo aqui que a criança, ela é um ser totalmente vulnerável. Ela está totalmente dependente de um adulto. Que no caso, esses adultos são os piores adultos possíveis para se criar uma criança, sabe? E responsabilidade total, totalmente sem noção. É uma reportagem que até causa uma indignação na gente, né? Porque a gente vai lendo e vai falando como pode, como isso pode acontecer, meu Deus do céu? Uma pessoa ir transar com um sujeito dentro de um carro, numa rua deserta, levando a filha de apenas um ano e oito meses. Não, não entra na minha cabeça. E você aí de casa, o que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!